Se o agente autua por recusa ao bafômetro no 165 e descreve sinais de embriaguez sem especificar quais sinais, seria uma brecha pra nulidade? E a verdade é que não. Mas antes de eu explicar, se você quer se manter sempre muito bem informado do seu direito como motorista, como proprietário de veículo, já segue aqui o meu perfil. Meu nome é Erika Avaloni, eu sou advogada e professora especialista em direitos de trânsito. Por que a resposta pra essa pergunta é não? Olha só, no alto de infração de recusa ao teste do etilômetro, não é obrigatório constar sinais de alteração da capacidade psicomotora. Por quê? A simples recusa é infração de trânsito e tem como penalidade multa, custa R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH por 12 meses. Antes da gente ter o artigo 165A no Código de Trânsito Brasileiro, a infração pela recusa ao teste do etilômetro, que é o popular bafômetro, se dava com a combinação de dois artigos, a do artigo 165 com o do artigo 277. E a legislação exigia que tivesse sinais de alteração da capacidade psicomotora pra haver a autuação pela recusa. Porém, depois que a gente teve a inserção do artigo 165A no nosso Código de Trânsito Brasileiro, que aconteceu em 2016, essa obrigatoriedade passou a ser desnecessária. Por isso que tem muita gente que ainda acha que precisa constar sinais de alteração da capacidade psicomotora no alto de infração. Apenas a título de informação, pra que vocês tenham orientação sobre o alto de infração de recusa, tá bom? Se constar dois ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, como, por exemplo, olhos vermelhos, odor etílico, desalinhamento das vestes, a infração não é mais de recusa, ela passa a ser de dirigir sob influência de álcool. E essa previsão tá lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, se o seu alto de infração é de recusa, mas tem dois ou mais sinais, a tipificação tá errada e esse ato é nulo. E outra coisa importante que eu preciso falar pra você é que, independentemente da lavratura do alto de infração pela recusa, ou por dirigir sob influência de álcool, saiba que todos os motoristas têm direito de defesa antes de serem aplicadas quaisquer penalidades, seja a multa, seja a suspensão da CNH. Porque o direito de defesa é uma garantia da nossa Constituição Federal. Então, exerça este direito constitucional com sabedoria. Por isso que eu sempre falo, procure ajuda de um profissional especializado.